Brilha pra ela A constelação no céu A constelação lá no alto muito brilha De repente uma estrela cadente descobri um amamento Desprendeu-se naquele momento da minha visão Deixando um raio de luz em sua trilha Deu razão pra eu me inspirar Pra eu poder ver se ficar As coisas lindas desta redondilha Ela caiu no mar Fora do alcance de um farol de milha Muito mais que um farol Muito mais que um clarão A nossa estrela brilha Brilha pra ela sim Brilha pra ele também Brilha pra mim Brilha pra todos nós Brilha pra ela sim Brilha pra ela sim Brilha pra ele também Brilha pra mim Brilha pra todos nós Brilha pra iluminar o amor Que quer falar e não tem voz Eu vim condilhar a constelação no céu A constelação lá no alto muito brilha Brilha pra ele também De repente uma estrela cadente descobri um amamento Desprendeu-se naquele momento da minha visão Deixando um raio de luz em sua trilha Deu razão pra eu me inspirar Pra eu poder ver se ficar As coisas lindas desta redondilha Ela caia no mar Fora do alcance De um farol de milha Muito mais que um farol Muito mais que um farol A nossa estrela brilha Muito mais que um farol Muito mais que um clarão A nossa estrela brilha Brilha pra ela Brilha pra ele também Brilha pra mim Brilha pra todos nós Brilha pra iluminar o amor Que quer falar e não tem sonho Brilha pra ela sim Brilha pra ele também Brilha pra mim Brilha pra todos nós Brilha pra iluminar o amor Que quer falar e não tem sonho Brilha pra ela sim 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 Obrigado.